João Real, vou fazer o 4º desafio da 4ª edição de São Paulo 5G É um limpo de 10kg Até o 8º Basta e frente Amém. 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 Prcio. Não há dopo. Vamos lá. Para trás. Vamos lá. Nos. Todos. Há lá. Tenho. Mais tarde. Mais tarde. Vamos lá. Um. 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 Então, tupira, dois, ainta, três, dois, ainta, três, eito, agora a última mostra, três, eito, quatro, três, dois, quatro, mais, para a volta, dois, quinto, três, 3, 4, bora, 5, vai, 6, respira, 3, 2, 1, bora, anda, 3, 7, 7, 8, bora, vai, 9, 10, 1, vai, 2, rápido, anda, espera, 5, 4, 3, 2, 1, bora, anda, 1, 2, bora, anda, 3, 4, 3, 2, 1, bora, 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 1, b Sete Mais Oito Bora, rola, vamos sentar Nove Andes Dez Quero Oito Bora Um Dois Treze Quatorze Quinto Última Último Três Bora Vem minutos Andes Cinco Quatro Três Dois Um Vai Uma Duas E Três Quatro Cinco Uma Seis Espera Três Dois Um Vai Vai Primeiro Bora Mais Três Vai Uma Anda Anda Duas Anda Três Quatro Cinco Mais uma Última Up Dois Lá Anda 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 Bora Quatro Vem Vai Uma Bora Duas Três Quatro Minuto Bora Três Dois Um Bora Quatro Anda Uma Vai Duas Vem Três Bora Anda Quatro Vem 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 Anda Para o salto Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Anda Sete Oito Vem Bora Oito Nove Dez Oito Dez Dois Vem 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 Anda Anda Quatro Vem 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 Oito Oito Salta Salta Dez Dois Boa Dois